Será que vai conseguir? Vamos aguardar. Opa, derrubei meu tablet aqui, gente. Boa tarde. Eu creio não, eu tenho a certeza, já faz dois anos que... Dois anos já? É, dois anos. Olha aqui pra gente, tem uma senhora que tava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar. Imagina como é que tá o coração da senhora depois que tudo que aconteceu, né? Pode. Boa noite, Batman. Olha, eu tô com meu coração realmente, assim... Oi, Chico, Ana. Olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fodido. Bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Seis e ônibus. Ou melhor, seis horas, onze minutos. Os ônibus da... E uma outra ação divulgada para conter os efeitos das enchentes da região é da Anvisa, perdão. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que definiu que os produtos importados do Peru para o Acre vão passar por uma série de critérios de controle sanitário. É de 45 dias. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Em 18 dias, 15 presos da Lava Jato... Desculpa. Desculpa. Oh, meu Deus. Desculpa. Desculpa. E eu vi que ele... Acho que deve ter conseguido juntar um dinheirinho, ele subiu a casa, o senhor não conseguiu. Desculpa. Faz o quê? Eu sou... Eu sou... Eu não tenho nada ainda. Aquele benefício. Nós vamos mostrar pra você um buraco que tem aqui que tá trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade, que acabam... Que acabam tropeçando e caindo aqui. Por quê? E a gente fica por aqui. A gente se despede de vocês com imagens ao vivo da capital. Essa é a movimentação... E aí, senhora, o que foi que disseram aqui? Eu vim pegar as camisinhas aqui. Aí vi só duas horas. Mas pá, vi as camisinhas pra dar uma furada. Só site em grama sintética natural. Serão... Opa! Um pequeno desastre aqui. E nós vamos abrir esta edição com a participação ao vivo do repórter Marcos Ushua. Ushua, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Não, não. Ah, não está. Tirou o capacete, Ushua. Você devia estar usando o capacete. Me disseram que você devia estar usando o capacete. Está brincando. Tá brincando. E aí, você vai estar usando o pacete.